Olá minha rapaziada, hoje estou com ele aqui, Renazinho Impressão, o cara que estourou com a música Ai que saudade do Piseiro e várias outras músicas aí, está estourado no meio do Piseiro com certeza você já ouviu falar dele, Renazinho, satisfação meu o cara está te recebendo aqui, é uma alegria muito grande, eu acompanho o seu trabalho desde quando você estourou com a música Saudade do Piseiro com MC Dani e Safadão e pô, seja bem vindo, rapaz, uma satisfação aqui, está ali conhecendo pessoalmente eu conheço também há um tempo atrás que eu venho acompanhando nas redes sociais e hoje estou aqui presente com você para nós bater esse papo pronto, pronto, e aí velho, está mais uma turnê aqui em São Paulo, como é que está aí a aceitação do público aqui no, aqui no Sudeste aqui, velho foi a primeira vez que nós veio, rapaz, se é louco nós veio, primeira vez que nós veio, nós veio com o cara errado o cara trouxe nós para cá, deixou nós lá no hotel e não foi lá, nós ligava para ele no dia ele não atendia o telefone e daí ele só aparecia à noite, aí tem algo estranho que teve até que nós, teve um show que nós foi fazer e quando nós chegou, o cara do hotel não deixou nós entrar já, já não vai falar sobre, sobre esse perrengue mas volto, eu gosto mais de começar, velho, falando sobre a história e tudo mais que a galera que acompanha o meu canal sabe que eu preservo muito isso porque a história é que faz as coisas acontecerem, né velho claro, os esforços e tudo mais, mas a história é a base de tudo mas fala um pouco aí sobre como é que tudo começou, de onde é que tu é para a galera que não te conhece eu sou de Alagoa Nova, Paraíba faz muito tempo que eu tocava só desde os meus 10 anos que eu toco teclado aí eu sempre cantava duas músicas no show mas como é que surgiu a música na tua vida? foi assim, eu, no tempo, eu, quando eu era, quando eu era, né tinha uns meus 10 anos, aí minha mãe pegou e comprou um teclado pra mim daí, é, tinha um colega meu lá, eu morava na roça eu morei, é, 12 anos na roça eu morei, lá nós chamamos o sítio, né, na Paraíba eu sei, mas na roça mesmo é, na roça mesmo daí tinha um colega meu lá, vou até falar o nome dele aqui, Geovane aí ele me ensinou 3 meses, me ensinou só as notas aí daí eu fui aprendendo, aprendendo e evoluindo, evoluindo aí o meu tio montou um grupo de teclado lá aí ele ia me tocar com nós aí eu só tocava 10 músicas no show porque era eu e o outro menino que me ensinou lá a tocar aí eu só tocava 10 músicas, o resto do show era aí mas era tipo o barzinho mesmo, no interior era, barzinho mesmo, no sítio mesmo rapaz, meu primeiro cachê foi 12 reais 12 reais eu lembro como é e aí tu fez o que, eu fiquei com esses 12 reais rapaz, eu cheguei em casa, eu dei pra minha mãe com o papão 12 reais foi aí, daí foi e eu entrando em outros grupos que eu sempre evoluindo lá aí, entrando em outros grupos, tocando aí daí foi que eu comecei a cantar ei, mano, canta uma música canta sempre uma música aí daí eu cantava uma, duas no show mas no início meu foi só no teclado é, no início meu foi só no teclado massa demais e tua infância, como é que, tipo, que foi tua infância assim na questão financeira, tu passou dificuldade ou foi bem de boa, tu nasceu, tipo, um mês de ouro já não, já foi mais de boa porque meu pai sempre trabalhou mesmo e desde eu novo ele nunca deixou faltar nada meus pais aí foi sempre de boa porque o cara, tipo, passa dificuldades a dificuldade, minha dificuldade mesmo foi mais na música eu sei como é que é hoje tu tá com quantos anos aí? 22 ah, por isso, pô tipo, o cara nasceu de 22 anos, nasceu em 2000 foi, 2000 ah, então tá por isso, pô quando o cara, a gente, quando o cara já nasceu de 2000 pra cá dificilmente o cara passou, passar assim é uma dificuldade como eu te falei, a dificuldade mais foi, foi na música vamos ver como é que é quando eu comecei a tocar, mas foi na, na música mas na, na, na tua infância ali tu chegou a praticamente sou da infância recentemente, né? mas tu chegou assim, tipo, trabalhar de que assim, mais ou menos, hein? rapaz, eu, eu já limpei mato, mano na roça lá cortando mato, né? tipo, na roçadeira ou no bisco? é, era na roçadeira, lá nós chamamos de inchada eu sei como é que, eu já trabalhei muito também, velho já, mas eu disse, rapaz, aí minha mãe não, não dá pra você não, isso aí não e daí eu também trabalhava com outras coisas lá porque tem um vizinho meu lá, que ele gostava de mim pra porra era ele gostava de mim como filho aí eu sempre lá, eu ajudava lá é, buscava água e lá nós chamamos de cacimba lá não sei como é que é ia buscar água e eu depois, depois que eu me envolvi mais na música aí foi que eu deixei de lado, né? aí que foi, eu comecei a focar mais em teclado, na música mas aí, na, na música assim, velho quem foi uma pessoa assim, tipo, que que mais te incentivou assim te deu um apoio assim, tá ligado? pra as coisas começarem a acontecer rapaz, em 2015 foi quando eu, eu cheguei do Rio eu cheguei do Rio de Janeiro você já morou no Rio, já? minha, pronto minha família é, mora no Rio minha família é nordestina é da Paraíba mas mora no Rio eu nasci no Rio eu nasci no Rio aí fui embora pra Paraíba eu tinha 3 anos de idade aí eu me considero mais como nordestino porque eu moro lá desde 3 anos então é nordestino é, aí é quando eu cheguei eu vim do Rio em 2015 aí minha mãe disse vamos morar na cidade que é onde eu tô na cidade mesmo na Lagoa Nova aí de lá eu conheci eu conheci várias pessoas que tocam você sabe quando o cara chega assim na cidade o cara vai conhecendo várias pessoas que do seu ramo assim do ramo da música daí eu fui é conheci um colega meu André aí ele vamos montar um grupo aqui aí eu disse vamos eu já toco ele tinha saído da igreja ele era evangélico aí ele pegou e disse vamos montar um grupo aí nós montou aí nós começou a tocar era 150 eu caixei 150 mas aí já era uma ajuda já era uma ajuda boa já dava pra sobreviver já nessa época da música já? 2015 rapaz o que nós ganhava era só pra gastar mesmo com o de boca eu sei como é que é aí é daí nós fomos crescendo depois nós botou até uma cantora botou uma percussão no grupo só que daí meu amigo aí show de 300 250 pra 5 pessoas aí eu digo rapaz dá errado mas nós passou aí eu acho que uns 5 meses ainda como é que era o nome da banda era forró estilo forró estilo André Estigado André Estigado era André Estigado e forró estilo mas aí nessa época tu já era já era vocalista no caso era sempre cantava uma duas músicas uma duas músicas sempre uma duas músicas mas também não cantava mais que isso é porque o teu foco mais era tipo no início era ser mais tecladista é meu foco era ser tecladista massa demais eu até passei já fui tocar em umas bandas que tem lá aí eu do interior lá eu toquei também em banda o bom de tudo isso é que se viu muito hoje como tu é vocalista como tu canta tu já tem a noção das notas de tono e tal é isso mesmo é bom demais e aí como é que as coisas começaram a encaminhar até chegar no projeto Renanzinho Impressão aí rapaz depois teve um momento de batidão eu lembro tu lembra? o momento de batidão o batidão o Gilbalo do do pressão os cara estourou rapaz aí só cava eu e ele né aí André vai ter um momento que eu vou fazer um batidão aí eu baixava os playback lá 10 playback 15 playback no youtube tinha playback que até passavam não playback aí eu comecei a cantar os batidão eu fazia umas meia hora de show com batidão e daí foi no tempo que o batidão tava no auge o batidão meio que só uma nota só uma duas notas só desce em cima desce embaixo e e e o pessoal foi gostando lá aí ele pegou e colocou meu nome eu vou colocar teu nome Renanzinho Impressão aí foi tinha um monte de gente com esses nomes assim né é que foi ele tinha do pressão e tal e o senhor botou teu nome Renanzinho Impressão aí foi ficou o nome aí tinha um local lá toda vez que nós tocavamos o pessoal ia gostava aí tem Renanzinho Impressão aí tem Renanzinho o pessoal gostava porque ele cantava o forró e eu cantava o batidão nós fazia o misturado o junto e misturado e daí foi quando a gente brigou umas 5 vezes ou mais o que? nós eu e ele o André brigando foi nós ficava intrigado um do outro rapaz eu brigava com ele porque as vezes ele ia cantar só pela cachaça e em 2016 eu fiz um filho aí minha filha aí as coisas começaram a pesar no bolso eu sei como é que é aí a curtição já veio isso aí mesmo aí o bolso já começou a pesar né aí eu brigava com ele mas eu tenho que pagar pensão eu tenho uma filha para criar eles iam não você é o olho grande não mas é porque as coisas estão pesando agora e o cachê de 150 reais para comprar as coisas para minha filha aí no tempo ela sempre trabalhou a mãe da minha filha eu até falo aqui ela sempre trabalhou e ela sempre ajudou aí eu disse rapaz vamos ter que se virar assim ela trabalhando e eu ganhei nessa época tu já tinha quantos anos do ano mesmo? tinha 16 pai com 16 anos foi 16 anos é doido foi com 16 anos não foi 16 foi 17 agora eu esqueci mas foi 16 foi 17 anos e daí que foi de vez em quando nós tínhamos uma briga aí eu me intrigava dele aí aí uma vez rapaz eu vou fazer o show só aí peguei baixei um monte de playback de forró forró piseira e fui fazer o show eu fiz o show mas não foi aquele show sei lá uma coisa eu digo rapaz acho que não é para me cantar não eu acho que minha carreira é só tocar mesmo vai ser só tecladista e daí depois nós voltamos a se falar de novo nós se juntamos de novo o grupo aí vai de novo depois nós brigamos de novo aí nesse momento vai e vem quando foi no começo no começo da pandemia eu lembro quando fosse hoje em março no começo da pandemia mesmo quer dizer não tinha pandemia ainda quando foi em março aí eu me intriguei dele de novo aí eu digo rapaz eu sei o que eu vou aí eu vi o massinho escutei o massinho mais ou menos foi em 2000 a pandemia foi em 2019 final de 2018 foi? não foi no começo não foi no começo do ano a pandemia foi em março março de 2019 foi no final de março a pandemia começou aí eu escutei o massinho eu digo rapaz que cara massa aí eu peguei eu disse vou fazer um ritmo aqui aí eu peguei meu teclado peguei meu teclado na pandemia foi aí eu peguei sim lembrando que eu eu tinha um teclado aí depois comprei o outro depois quando as coisas começaram a melhorar aí comprei eu não meu pai que me deu eu sou grato demais meus pais minha mãe e meu pai ele sempre ajudou e daí eu peguei escutei o massinho aí falei rapaz pressão aí eu peguei fiz um ritmo gravei meu primeiro CD lá com um colega meu lá lá no sítio lá que ele toca também eu disse ei eu vou gravar um CD aí eu em casa peguei gravei gravei o ritmo parecido com o massinho aí ei eu tinha um boy lá mora no sítio eu vou gravar um CD ó aí gravei um CD com 10 faixas 10 faixas foi lembro como fosse 10 faixas lá no sítio lá mesmo na roça mesmo é era o galo cantando do lado e eu do outro aqui cantando aparecendo a gambiarra que eu fiz com o colchão aqui pra gente dar o ruído ei mas parece que as coisas é naturalmente mesmo e daí eu gravei esse primeiro CD aí joguei né pra galera lá rapaz o CD começou a rodar aí como eu nunca escuto alguém de longe assim escutando minhas músicas o cara mandou mensagem pra mim de Sergipe rapaz teu CD tá tocando aqui eu digo mentira foi aí ele tá tocando aqui no Sergipe depois foi Alagoas ó começou a andar foi começou a rodar eu digo rapaz o negócio vai dar certo vai dar certo e lembrando eu fiz meu primeiro show assim eu fiz meu primeiro show eu tocando e cantando no piseiro mesmo que foi até no aniversário de um colega meu lá do Anderson do Paredão lá aí eu fiz meu primeiro show lá na festa de casamento dele lá aí o pessoal gostou aí foi depois eu gravei aí veio a pandemia ó aí já a pandemia foi e daí eu passei a conhecer o Marcinho pessoalmente ele foi fazer um um uma festa lá lá no interior lá no sítio lá como nós chamamos lá no sítio e ele estava estourado lá no sítio ó que Marcinho antes de ele dar tipo aquele estouro de estouro de nacional ele já tinha um conhecimento na região já ele estava estourado lá na região dele ele mora lá em Pilões ele era estourado lá na região dele e outra cidade lá vizinha lá que é a Areia ele tocava todo lugar lá no sítio ele arrastava a gente lá viu aí eu conheci ele pessoalmente aí ele conheci ele pessoalmente aí ele Renan toca aí que eu vou no banheiro aí toquei no teclado dele e daí eu passei a conhecer ele e nós virou uma amizade bem eu sei como é que é então querendo ou não no início ali Marcinho te deu uma oportunidade foi a gente teve essa amizade e daí eu ia lá pra casa dele e eles iam sempre me incentivavam tá ligado Marcinho foi ele me deu um incentivo ele até hoje eu sou grato por ele também por conta do do ritmo no meu teclado que ele botou umas paradas lá pra mim mexer no computador dele caramba ninguém sabia disso teu ritmo na verdade ele deu uma mexida no teu ritmo ele não ele botou lá foi tipo botou um repique botou um baixo tal que o baixo era até dele mas que ele falou que não passava pra ninguém e passou pra mim caramba porque inclusive uns tempos atrás eu tava olhando alguns comentários pô o Renan avô do Renan impressão parece com o hoje o pessoal Renan comparam muito mas na verdade tipo que vocês não começaram os outros mas tem uma história antes da forma é verdade e daí mas a pandemia veio essa pandemia e nós de live de live essas paradas e eu parado pra dar pensão aí aí veio aqueles auxílios do governo e tal recebeu ainda foi a sorte e daí teve até que no meio da pandemia a mãe da minha filha veio até brigar comigo rapaz eu não vou fazer o que né você não ficou com medo de ir preso não rapaz teve até quase que que ela eu boto a verdade sincera mas ela falou não eu não vou colocar você na assistência não eu falei de boa é porque a vida de músico é complicado ainda mais na pandemia que tava tudo parado como é que o cara vai pagar a pensão e daí nossa amizade foi foi prevalecendo a minha era um massinho eu ia lá pra casa dele ele ia lá pro site lá que eu eu já namorava com outra menina lá aí ele ia lá pra casa do meu sogro lá ó tomava cachaça e um massinho humilde tá ligado eu sei como é que é muito massa aí quando foi e eu gravei uns dois cd lá no site voltando essa antes de só te interromper esse pouquinho aí antes de de ir pra esse caso de de massinho falando desse negócio de de pensão teve um caso que chamou bastante atenção esses dias aí que foi de de André lá de ouro lá que ele acabou sendo preso por questão de pagar a pensão e você me falou no seu caso aí foi meio quase que semelhante ao dele porque na pandemia ele acumulou quase 60 mil de de dívida de pensão porque na pandemia ele tava parado e meio que não teve condição de pagar e você me falou nesse caso aí agora se eu que também sei passou por situação meio que semelhante sendo tipo quase também com medo de chegar a esse ponto né velho eu até esquentei a cabeça que eu falei assim pra ela ah se tu quiser botar na justiça tu bota eu falei assim pra ela aí ela ela falou não vou colocar você não na justiça não e daí nós foi levando é foda né velho como é que tu se virou assim na questão da pandemia assim nas coisas foi como eu te falei foi o dinheiro do governo que veio pra nós o auxílio aí eu cumpri até um celular pra mim esse eu vou comprar um celular pra mim aí fiquei pagando meu celular eu não pegava pegava no dinheiro era só pra pagar pagava meu celular pensava e ficava sem nada mas é assim mesmo mas e aí continuando tua tua trajetória lá com o Massinho aí foi continuando aí eu grave ele gravou ele gravava o CD dele e chamava ei qualquer dia nós vamos gravar um CD teu aí eu falei beleza Massinho falando foi aí daí foi acabando a pandemia foi parando e as festas foram voltando e eu tocando foi no mês de dezembro eu toquei umas 20 festas clandestinas lá rapaz teve uma festa que eu tava tocando a polícia chegou lá conta essa história eu tava tocando lá a polícia chegou onde era o local fui lá em Alagoa Nova mesmo casa de show ou sítio não era a casa de uma mulher lá ela chamou pra tocar no aniversário dela aí nós tocando lá e a polícia chegou botou geral pra casa e tu tava fora fora entre outros shows também que eu tava tocando que a polícia chegou e geral mas desse show específico assim como é que foi a cena assim rapaz eu tocando lá e tal daqui a pouco eita polícia a polícia chegou corre, corre desliga peguei e desliguei o teclado rápido eu com medo sabe o que mano dele chegar e prender meus instrumentos ia ser um prejuízo do caramba eu com medo dele chegar e prender os instrumentos você é doido mas a galera fala que na época da pandemia as festas clandestinas lotavam né lotavam o pessoal tudo doido por festa e daí eu fui conquistando o público lá também onde eu tava tocando a galera tava gostando e o pessoal tava vindo muito atrás de mim e daí foi que eu comecei eu disse agora eu vou botar meu cachê pra 250 ó aí 250 reais eu sozinho aí eu tava tocando todo buraco lá todo lugar lá quanto show no mês mais ou menos já eu fiz 20 em dezembro como eu te falei então já deu uma grana boa foi só que eu peguei esse dinheiro eu não sei até hoje eu não sei o que eu fiz com esse dinheiro a dezembro eu não sei nem o que eu fazia com esse dinheiro mas gastava à toa e e daí foi passando que aí depois eles quiseram embaçar de novo foi a pandemia aí quando foi no mês de de julho de julho foi o mês de julho é o Marcio disse ei vem pra cá pra nós gravar um CD a noite ele queria que eu fosse era meia noite meia noite ele ligando pra mim ei vem pra cá pra nós gravar um CD eu disse vou hoje não aí foi que ele gravou o CD dele que estourou com a música na live que ele falou do Tassi eu se enrolei aí ele pronto ele gravou o CD dele ele estourou aí eu como nós era muito amigo ele ele dormia lá na casa do meu sogro eu dormia lá na casa dele e e tinha festa ele era tão estourado lá na região dele que ele tinha festa que ele falava ei é passava meu contato ó pra galera lá não tem eu não tenho essa data não mas eu vou passar o contato do Renanzinho aí ele passava meu contato lá e o pessoal foi gostando também que era que era a mesma vibe dele lá o Piseiro aí ele estourou aí nós conversamos fiquei muito feliz mandei os parabéns pra ele rapaz Deus te abençoe até chorei eu liguei pra ele e chorei muito feliz com o sucesso né a gente tem que ficar feliz com o sucesso do outro eu penso nessa forma a gente não pode querer falar dos outros queimar os outros não eu sempre toço pelo sucesso do outro entendeu mas no dia que ele foi gravar o CD da música roda lá que estourou no dia que ele gravou que ele te chamou tu não foi o CD estourou foi ele gravou o CD dele lá estourou o CD dele aí aí eu comecei a tocar lá a galera disse ei o Marcinho foi embora agora vai ficar a tua aqui na região tu vai tomar conta de tudo agora vai matar os cachê daqui aí foi aí começou a aparecer show e lembrando que na pandemia tem um empresário dele que era o Laninho que hoje tá comigo aí eu eu mandava mensagem pro Laninho o Laninho nem respondia eu digo a fila da mãe aí eu conheci o Laninho aí pronto o Marcinho fez e eu volto no assunto o Marcinho pegou e fez ei vou fazer uma live contigo vou mandar o Laninho porque sempre que eu fazia as lives lá no Marcinho era o Laninho aí ele disse eu vou encaixar tu na live aí nós fizemos até uma live junto lá aí foi daí que eu conheci o Laninho que era no caso na época ainda era empresário de Marcinho era ele era ele sempre ia fazer o show do Marcinho lá botava ele em todo canto também lá e daí o Laninho foi pegou meu contato e falou ei vou ajuntar umas festas pra partir aqui na minha região aí eu digo beleza aí ele arrumou umas festas pra mim lá na região lá também e daí aí o Marcinho estourou né aí ele colocou eu em umas festas lá ainda o Laninho e eu gravei peguei e gravei o CD que foi onde estourou a música eu vinha eu vinha ai que saudade de um piseiro não foi eu tava vindo de Campina Campina Grande lá na cidade lá aí no meu carro tava escutando tava tava passando um CD do Boyd a Seresta ó essa música ai que saudade de um piseiro só que era tipo um eu tô na rochadeirazinha é uma rochadeira eu tô ligado aí rapaz que música massa aí eu disse essa música aqui eu vou gravar ela e era foi bem na época que o Boyd a Seresta tava instalado com o remix lá com o menor nível foi isso mesmo eu lembro aí eu peguei a música eu até pausei aí eu peguei anotei a música no celular porque eu 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 trabalhava lá numa parada de jogo porque as coisas estavam ruins eu trabalhava em cima do trio era aí o colega meu que hoje trabalha comigo aqui na banda o Emerson eu tocava e ele cantava no trio era o sol quente pegando fogo e nós lá em cima do trio lá tocando chegava em casa a noite quebrado todo quebrado o dia todo no sol lá tocando aí foi eu gravei o CD liguei pro esse meu colega lá no site eu vou gravar o CD pagava 50 reais pra gravar o CD aí foi que eu gravei esse CD aí que saudade não pisei pra gravar o CD era mais mesmo na questão da amizade era mas tu me dá 50 conto e pronto tá bom demais tá bom demais isso era aí eu beleza e daí surgiu até uns patrocínios ó esse cara já quis patrocinar aqui eu tava já conquistando o pessoal lá o público lá aí principalmente a galera dos paredões lá a galera dos paredões tava tocando muito já os meus outros CDs que eu tinha feito aí eu peguei e gravei saudade de um piseiro ó aí gravei esse CD aí CD de paredão mesmo o médio aí o CD começou a rodar já fez já específico já pra bater já no paredão foi eu disse rapaz esse CD aqui é pra paredão aí eu quero só médio no CD quero só médio aí o cara disse vamos botar só médio nós gravava no som de Foz não era nem no Ripper o som de Foz não tem como você eu sei o som de Foz dividir as coisas dividir voz e teclado não nós gravava junto se ficasse bom beleza se não ficou eu tenho que escutar daquele jeito aí nós gravou a voz ficou baixa eu disse não a voz tá baixa vamos gravar de novo porque o meu primeiro CD que eu tinha gravado a voz tava baixa também e o Morgado também que eu não era aí nós gravou de novo aí nós gravou aí ficou bom nós escutou lá mesmo nós gravou nem mixou não ela era gravando já e só cortando a faixa só mesmo aí nós escutou lá no som aí ficou bom aí fui embora aí comecei a divulgar pra galera e daí os divulgadores já foi postando o CD já os caras que divulgou do YouTube essas palavras é do YouTube eu falei que rapaz o CD vai dar certo viu e e foi quando a música começou a rodar saudade do Piseiro e minha agenda lá pra cima ó o cachê subiu e o cachê 300 reais ó é eles eu vou aumentar o cachê agora as coisas tá dando certo aumentar em 50 e 50 foi aí mano eu fui tocar eu fui tocar duas festas nesse dia eu fui tocar uma lá perto do Campina Grande e outra era um 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 aniversário eu acho que era um aniversário meu Deus não eu acho que era um aniversário eu não lembro muito não um aniversário na cidade vizinha lá da minha quando eu cheguei lá eu comecei a tocar a música aí que saudade do Piseiro depois o pessoal ficou mandando repetir ela e começou a cantar a música aí que saudade do Piseiro de tomar cachaça a galera tava com saudade foi mano a pandemia todo mundo fechava aí foi porque também a música já foi aí a música também ai que saudade do Piseiro de tomar cachaça falando da pandemia e o pessoal começou só a escutar ela ai que saudade de um Piseiro e daí foi que o boy de acereça eu falei com foi meu Deus foi eu falei com o boy de acereça era isso que eu ia te perguntar se rolou alguma alguma polêmica na época chegar agora com o boy de acereça e daí eu falei com ele pra comprar a música pra comprar? fui aí ele pediu dois mil na música aí eu disse mas eu não posso pagar não não tenho esse dinheiro não aí eu também falei eu também não vou atrás não aí daí mas do nada vou ficar tocando aqui na tora aí teve um cara que postou postou lá no Instagram me marcando com a saudade do Piseiro Guilherme que é o sócio lá do Orlandinho aí eu comentei né quando eu fui olhar o perfil dele assessor do 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 Orlandinho aí eu disse ei Marcio porque não manda os caras dançar aí o Orlandinho lá os caras da dança lá aí a do Arrocha você você começa a dançar lá né ei fala com os caras aí pra dançar essa música aí aí ele beleza eu vou falar com os caras os caras vão gravar a música aí eu fiquei besta os caras lá estourados estourados a música lá foi foi nessa época mesmo aí meu amigo aí passou uns dias os caras pegou e dançou a música rapaz quando eles dançou a música a galera começou a me ligar contratante empresário ei como é que nós faz pra se encontrar eu quero comprar tantas datas sua tal aí eu fiquei doido aí foi quando eu tava com o Andrinho e e e e ele disse ei vamos fazer contrato agora vamos pra cima e daí mas começou a surgir show em Alagoas todo lugar até que nós foi tocar em Alagoas nós foi tocar umas festas lá em Alagoas e foi boa as festas o pessoal não me conhecia né conhecia só o CD tocando por todo lugar mas não conhecia a imagem ainda do cantor não me conhecia o CD tocando esse CD que eu fiz saudade e a música saudade do piseiro e daí foi que apareceu apareceu uns empresários de Campina Grande os caras aí foi falar nós vamos pra cima agora vamos investir em você e e tal ei vamos comprar essa música nós temos que comprar essa música aí o Boyd e a Sereste né a música tava tocando pra pouco aí eu fui falar com ele ei ma eu vou comprar a música quanto é a música ele disse a música é 4 mil agora eu liguei ô caramba velho não era 2 é aí beleza aí os caras falaram nós vamos comprar a música aí nós foi eu liguei pra ele eu quero comprar a música faz o da documentação da documentação da música aí mas ele ficou meio assim né meio que assim com a música e daí é o Rodbala eu tava fazendo um show lá na minha cidade um aniversário do nada chegou uma mensagem do Rodbala lá no meu celular aí eu fiquei doido rapaz esse cara aqui aí do nada faltou a luz ó eu tocando faltou energia eu sei lá no local e daí eu fiquei sem internet aí eu fiquei doido ó ansioso e não chegou e não chegou energia e eu lá nós esperando aí depois de umas meia hora chegou chegou a energia e eu tocando eu não podia também parar pra mexer no celular aí o menino que tava comigo o Felipe que ele tocava com nós o tecladista aí eles depois nós respondem quando terminou o show os caras os empresários lá de Campina Grande já tinha respondido ele que eles tavam com acesso ao meu Instagram aí já tinha falado com ele já já alinhado já tinha alinhado tudo com ele a música pra gravar com o Safadão ó e nós vamos ter que gravar essa música amanhã mas no caso até chegar o convite pra gravar com o Safadão o Boyd não queria te vender a música foi e não queria de jeito nenhum mais vender não ele ficou sei lá tipo ele ficou meio assim aí pronto né eu toquei a noite quando foi no outro dia tinha que resolver essa música aí nós passamos o dia todinho pra resolver essa música e vai pra lá e vai pra cá e o Boyd gostava de me responder e já era pra gravar a música no outro dia já os caras já alinhou já com o Rod com o Safadão já pra gravar a música já em dois dias mano do nada assim negócio doido mesmo e daí eu tive que ir pro estúdio botar a voz porque pra gravar com o Safadão já tem que ser uma uma parada mais uma qualidade é com uma qualidade mais e daí eu fui pro estúdio gravei a voz e e já mandei pro Rod e daí o o o o Boyd a Serest tava ruim de responder eu digo rapaz e agora mas passou o dia todo e a noite não resolveu a música e tinha que fazer essa documentação pra gravar o clipe já no outro dia e a noite mas os caras e nós tem que ir lá atrás dele agora pra não resolver essa música que tem que gravar o clipe da música amanhã como é que nós vai fazer rapaz aí eu liguei pra ele ele tava no show ele falou tô em show agora não tem como te responder não quando chegar em casa eu te respondo ligar peito a mão essa música não vai sair não não vai sair e sendo que eu já tinha os caras já tinham pagar a música os caras pagaram aí foi os caras e sei vamos pagar logo a música pra ele fazer logo essa documentação aí os caras pegou e mandou o dinheiro pra ele os quatro mil reais aí ele citou preparando aqui o contrato da música aí foi a noite e tinha que gravar o clipe no outro dia e os caras agoniados os caras nós vamos bater lá agora aí não beleza ele disse não amanhã logo cedo eu faço a documentação da música e ele manda aí nós beleza mas nós dormimos de cabeça quente nós nem dormimos não que nós tinha que viajar pra Fortaleza pra gravar esse clipe aí nós foi embora pra Fortaleza quando amanheceu o dia nós já ligando pra ele aí ele falou que o cartório tava fechado aí eu disse rapaz esse cara tava comigo foi e tava fechado mesmo aí eu sei que foi ele foi em outro lugar lá e conseguiu resolver fez a documentação e e eu tinha que gravar com o safado e a Dani tinha que gravar como é que Dani entrou nessa história mesmo rapaz aí eles até alinham lá quem alinhou já com a Dani foi o Rod Rod de bala foi o que eles bateram em cima também tá ligado da música é porque ah é porque a música no caso ali era um remix né era um remix era o refrão tinha a Dani a Dani cantando a Dani qual é aí o Rod que alinhou já com eles já com o escritório da Dani e daí a Isabela já foi falar com o Bode a Seresta até ela falar um monte de coisa com ela lá até hoje eu lembro quem a Isabela que era ela era acho que era produtora da Dani ela que tomava de conta ah eu sei da carreira da carreira ela falou um monte de coisa com o Bode a Seresta e o Bode já tinha feito a documentação ah é porque na verdade a venda da música teria que ser dividida aí ele falou rapaz ele ficou chateado entendeu eu peguei só de raiva agora eu vou passar a documentação toda pra vocês eu não vou botar nem eu como compositor vai ser 100% isso é como compositor como tudo foi pra mim a música ele passou todos os direitos da música pra mim caramba mas tu não ficou assim achando porra tu não ficou bem assim não mas eu falei com ele não fica assim não porque acho que elas falaram não sei o que com ele lá que ele não gostou mas entre tu e o Bode da Seresta não existiu nada de confusão não só entre eles lá não foi é complicado né e daí foi aí nós foi pra Fortaleza e nós gravou o clipe da música e foi a saudade de um piseiro e a música começou a rodar bem aí os caras aí vamos comprar um ônus os caras pegam e compram logo um ônus rapaz o cara acostumado mas antigamente eu volto no assunto eu ia tocar de moto no sítio lá de moto com o teclado no meio com o pé do teclado no meio na poeira eu lembro até hoje teve uma vez que nós foi tocar e o farol da moto queimou e aí a noite e aí foi nenhuma lanterna não tinha o celular foi do celular foi até hoje ele conta pra mim aí vem nós conversando lá ele lembra dessa história nós foi tocar longe pra porra lá no sítio lá aí nós foi de moto aí o teclado era tudo no meio da moto aí não tinha carro transporte depois foi que o meu pai comprou um carro pra casa entendeu aí foi que foi que a gente começou andar no carro mas nós rodávamos de moto lá que carro foi que o teu pai comprou na época comprou um celta foi minha mãe foi minha mãe comprou um celta ainda bem né que eles acreditavam foi como eu te falei meus pais sempre sempre me deu me deu força e eu sou grato demais por tudo primeiramente Deus segundo a eles por ter e aí depois agora vem a música quando só raiar e quando foi agora aí eu rodando eu rodando com a mussola não pisei né quando foi agora em maio não junho quando foi em junho eu sentei com o menino que tocava comigo o Felipe ele é o bicho é inteligente pra porra ele é fora do normal ele é meio produtor ele é produtor aí eu disse ei mano vamos gravar um CD ele tocava comigo antes aí ele foi eu liguei pra ele ele foi ei eu tô indo aí pra nós montar pra nós montar o repertório eu cheguei lá sem nenhuma ideia nenhuma no caso o repertório de São João né é era tinha que gravar um CD novo a música do Saudade no piseiro já tava passando há muito tempo né aí eu fui lá na casa dele cheguei lá ele disse ei tem essas vozes aqui ele mostrou um monte de vozes lá de música ei tem essa voz aqui vamos botar essa música aqui aí ele mostrou essa lá 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 aí ele disse ei tem essa aqui vamos fazer agora nós temos que fazer uma letra na hora aí nós começou nós começou fizemos uma letra eu e ele lá nós dois aí pronto quando finalizou tá finalizada a letra da música vamos gravar e eu nem acreditava nessa música eu tava acreditando em outra música é porque a letra dela é bem simples né velho curta bem simples e aí eu gravei a letra pro São João que tava no São João é que o São João chegou pode vir pra cá bota lenha na foguete tá ligado eu gravei ela pro São João só que eu não acreditava nessa música eu acreditava em outra música eu disse rapaz essa outra música que vai papocar eu ia dizendo aí né e eu nem acreditava essa música aí só fiz gravar mesmo é porque tipo eu acho que ninguém eu acho que acreditava que essa música ia estourar isso é louco aí nós gravou nós produzimos o CD lá nós gravamos todos todos os VS aí no outro dia eu já fui pro estúdio gravar eu já gravava o CD e já fui gravar o CD e lançamos o CD rapaz quando lançamos o CD ela era a segunda música do CD quando nós lançamos o CD em uma semana só dava ela a música é doido e blogueiro só o pessoal mais assim blogueiro famoso postando a música rapaz não tô acreditando ele não acreditava mesmo ele não acreditava mesmo a música ela pipocou mais que só lá do piseiro a música eu acredito ela foi um pipoco mesmo e como é que surgiu o convite ali pra esqueci o nome dela estilo Lauane né Lauane a Lauane aí eu falei com ela Lauane não é o nome dela? é estilo Lauane é assim viu o nome dela aí surgiu o convite pra ela gravar o clipe com o CD eu falei com ela ela sempre postava a música dançando a música né pô e ela até postou a saudade do piseiro uma vez também porque eu eu ia convidar o Orlandinho que os caras são muito amigo meu os caras lá eu sei aí ele não ele não podia ter um compromisso aí não podia desmarcar aí eu chamei a Lauane falei com ela ei tem uma proposta aqui pra você mas a gente fazia o clipe aqui ela disse nós vai na hora você paga só meus custos ela disse fechou então aí eu fechei com ela e nós foi gravou o clipe da música sendo que a música já tava batendo dois milhões só a música lá no YouTube a música hoje o clipe tá com quantos já o clipe rapaz eu nem sei mas não tá nem com um milhão não a música só rodou dois milhões eu fiquei besta já o clipe já não foi é porque também esse número parece não ser gigante mas é totalmente orgânico né é orgânico é isso você não pagou nada pra tá crescendo nem nada a vantagem é essa porque o Felipe lá ele tem gente pra caraca eu dizia ele macho posta o CD todo e depois posta faixa por faixa lá no YouTube e daí ele ele sempre eu sou grato a ele também o Felipe do Beat ele é inteligente pra caramba gratidão teve essa ideia aí de nós montar essas músicas aí mas hoje ele saiu eu tava sem ideia nenhuma foi ele ele saiu não tempo na banda lá ah entendi ele saiu ele não queria viajar mais não é que viajar é complicado né é porque tem gente que não gosta de viajar tem gente que nós sai de casa não sabe se volta é verdade o que a gente sabe é Deus e esse assunto outro assunto que chamou bastante atenção poucos meses atrás é o que você falou no início que nós estávamos conversando sobre a questão que tu veio aqui pra São Paulo e aí fechou com o empresário acabou tu meio que os caras te passaram a rasteira explica essa história como é que foi foi que eu nunca tinha vindo de São Paulo aí nós ficou doidos o cara veio atrás de nós e falou que que já tava certo as carras de show e tal aí é beleza agora nós vai você tem que comprar uma passagem ele comprou aí pegou já com uns quatro dias pra viajar ele pegou e comprou as passagens ó ele comprou as passagens e nós vamos embora aí o Rod tem até dito marcha é melhor cancelar essas datas e nós doidos aí o Irlandinho doido pra vir pra São Paulo né aí foi até a agenda nossa de abril foi boa aí nós meteu também a agenda botou São Paulo lá também a agenda lá em cima ó eu sei como é que é aí nós veio chegou aí aí o cara botou nós lá no hotel ó não foi no hostel né chegou lá era nós todos num quarto só quantas pessoas foi quando nove nove pessoas num quarto só ah porra então meio que você sou enganado né nós chegou lá nove pessoas num quarto só eu digo rapaz vai dar certo isso e e daí o cara sumiu o cara só aparecia a noite o contratante ó nós ligava pra ele ele não atendia ele só aparecia a noite rapaz esse cara é mocego só anda a noite é lanterna aí nós foi pra primeira carro de show lá não tinha ninguém ó não tinha ninguém aí nós nem tocou aí nós foi pra outro a gente chegou lá já tinha um público bom e daí foi foi nessa caminhada o cara só aparecia a noite quando nós vinha da festa de dia nós não não conseguia falar com ele e o cara lá do hotel falou que ele não tinha pago nada ainda e alimentação é o laninho ligava pra ele e ele ele falava não tu paga aí depois não acerta e nada de acertar nossa alimentação nem nada nem hotel aí nós chegou num show nós bateu na porta do hotel o hotel disse não vai entrar não nós passou quase uma hora lá fora lá o hotel falou que ele não tinha pago nada e aí nós ficou tudo fora cê é doido rapaz foi aí que te bateu uma tristeza assim não? foi mano o cara rapaz que safadeza aí daí nós foi e pagou o hotel a só que na curta da banda tinha um dinheiro ainda mas já pensou o cara tipo sair da Paraíba de São Paulo rapaz se você venceu o dinheiro nós tínhamos ficado fora faz o que? ia dormir na rua ia dormir na rua caramba safadeza da porra aí nós pagou o hotel e nós ficou aí também nós não quis mais nem conversa com ele sabe o que é também que muitas vezes não julgando todos os produtores de eventos sabe mas os caras tipo quer trazer uma banda do nordeste lá pra cá por mais que a banda tenha nome lá mas chega aqui querendo ou não você tem que investir em uma mídia tem que ter a mídia tem que ter uma mídia tem que ter uma divulgação hoje o essencial é a mídia e aí os caras meio que não querem invertir quer levar as coisas nos peitos não faz um cartaz não coloca na rua pra galera ver não sabe de nada aí fica complicado desse jeito desse jeito você é doido mas aí fizeram tipo e pra vocês embora como é que foi as passagens tava comprado ainda bem que ele tinha comprado as passagens beleza nós foi embora quando foi esses dias o cara o cara que vendeu as passagens ele não tinha pago as passagens ele não pagou as passagens também o cara foi parece que até mandado embora o cara lá da empresa da lata o cara contou pra nós consideração por eles acabou se ferrando e daí voltando a história da música a música desse papo doida e nós estamos caminhando e os projetos que estão por vir os feats tá pra vir as coisas boas tem que soltar alguma coisa pra galera já ficar ciente dos projetos que estão por vir sim lembra que eu lancei duas músicas no meu canal foi não sei se tu ouviu lancei com dois MC as músicas eu ouvi aquelas duas músicas uma é até versão né é versão MC Lu e as duas é versão MC Lu e o MC Andinho Ramos nós lançamos duas músicas lá no canal Andinho Ramos é aquele da música lá do seu cabelo não bate na bunda é isso aí eu tô ligado mas velho hoje em dia se você lançar uma versão é muito melhor do que lançar uma composição do zero é fazer é a composição é uma música hoje de composição de letra é é difícil de estourar tem que tem que trabalhar muito ela hoje pra ela estourar porque é uma música de letra hoje pra ficar uma música assim de composição mesmo começar do zero fazer a melodia toda toda a criação sua mesmo é mais difícil é mais difícil do que de que é uma versão de remix hoje você pode ver hoje que o tiktok hoje essas coisas rola mais isso por isso que estoura essa música ok rola mais remix é mas vem cá velho nunca deu problema esse negócio de remix eu tenho um comigo que querendo ou não lá na frente remix vai dar um certo tipo de problema principalmente essa minha música mesmo o cara mandou mensagem pra mim que ele era o dono da menina lá do lá 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 aí aí ele mandou mensagem pra mim nós temos que resolver essa música aí e tal aí eu peguei e passei pro Rod e Rod resolve aí com esse cara aí aí o que resolveu com ele mas os caras queriam 100% da música sendo que essa versão já tava rodando com outros artistas Felipe Amorim entre outros mas o problema é que os caras só correm atrás que a gente se destaca né só tem um ditado que eu falo sempre que prego que se destaca leva um martelado mas é uma coisa porque eu sempre falo inclusive até falei em alguns vídeos meus que eu acredito que esse negócio de remix uma hora ou outra vai dar problema tá sim os caras vêm atrás quando você grava os caras já vêm atrás os caras ficam meio que ainda mais a galera que é MC porque geralmente a galera que joga no Nordeste já era tá ruim em qualquer lugar mas jogou pro lado do Nordeste jogou é ficar bom você é doido então é isso aí eu já passei por muito perrengue outra coisa mudando dessa questão de tua história já falando pra outras coisas na atualidade que vem acontecendo não sei se tu quer falar sobre isso mas recentemente um fato chamou bastante atenção na rede social eu falei pô na primeira pessoa que eu for entrevistar eu vou fazer essa pergunta que foi com o João Gomes na questão de envolvimento de política aí gera uma dúvida nas pessoas será que vale a pena um artista se posicionar sobre política hoje nas redes sociais em shows etc rapaz eu acho que nós artistas não devemos se meter em política você acha eu acho na minha opinião porque tu pensa dessa forma tu acha que o cara ser artista e ter uma certa influência com a galera que ele acompanha ali no dia a dia não seria bom se posicionar pra influenciar ou tu acha que um artista se posicionando na política não influencia hoje ninguém não, acho que não eu acho que não a gente não devemos se entrar nessa moda aí de política não porque a gente não devemos ser nem A nem B não porque se nós falar se nós somos do A nós vamos falar do B ele não vai querer contratar nós se nós falar de um deputado de um vereador de um prefeito ele não vai querer contratar nós você acha que ainda hoje ainda rola isso de um contratante meio que não não te cancelar porque tipo o cara falou de um lado B da política você viu o João Gomes aí só porque ele falou lá aí o cara cancelou o show dele o cara lá era o cara era mas sendo sincero assim com o teu salário tu achou de acordo ali o que o cara fez ou tu achou que ele não não seria tão necessário fazer aquilo com o João Gomes cancelar um show porque o cara se posicionou na política é eu acho não era necessário não cancelar o show dele não eu acho que eu acho que nem tipo o show no local na cidade em si não cancelaram só cancelaram o evento no espaço foi eu acho que não é necessário não cancelar um show não por causa de política por isso que nós não devemos é que a galera não entende não bem né hoje em dia tá muito isso se você for lá qualquer coisa corre o risco da galera ir lá e cancelar é isso desse jeito massa demais e sobre as atuais críticas do Piseiro que a galera sempre vem tendo aí falando que o Piseiro vai passar que é um forrãozinho integrado sempre há essas críticas uma dúvida que uma pergunta que eu sempre faço pra galera o que é que tu tu acha em si do movimento Piseiro rapaz eu acho que o Piseiro não acaba eu acho que o Piseiro não acaba pode dar uma amenizada mas não acaba que o Piseiro já é desde o tempo da pisadinha é desde o Nelso do Nascimento né é isso mesmo tem a pisadinha que é o Piseiro hoje e daí eu acho que não não acaba não eu acho na tua na tua opinião assim quem foi o cara que que revolucionou o Piseiro novamente pro Piseiro hoje ser o que é porque nós sabemos que tinha Nelson Nascimento lá naquela época e hoje em dia tu acha assim quem foi rapaz eu acho que quem quem botou o Piseiro acho que foi o Bill se eu não me lembro foi o Bill do Piseiro foi acho que foi ele foi ele que lançou aquele CD dele lá do Piseiro aí foi que a galera começou tu acha quem foi mais sendo todo mundo é importante pra 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 o crescimento do movimento sempre todo mundo é importante porque o conjunto o conjunto é que faz as coisas acontecer mas assim olhando assim por cima naquela época tu acha quem foi mais responsável assim pro gênero voltar com força Bill do Piseiro ou os barões da pisadinha lembrando também foi dos barões mesmo os barões eram uma pisadinha né uma pisadinha mais romântica e o Bill já foi um Piseiro mais pra cima eu costumo falar que tipo os barões da pisadinha continuaram com aquelas coisas ali de Nelson Nascimento já Bill do Piseiro fez uma revolução né velho que ele trouxe as batidas de funk fazendo o Piseiro fez o remix essas coisas um shot funk essas coisas tipo um Piseiro funk exatamente fez um negócio mais agitado ele fez um negócio mais pra cima massa demais foi isso aí mas assim a tua inspiração da música assim mesmo partiu mais de massinho foi foi conta do massinho massa demais velho mas fala aí pra galera que tá acompanhando aí os próximos projetos o que é que se dá por vir aí é melhor deixar quieto não fala alguma coisa que aí a galera fica esperando algum DVD ao vivo alguma coisa assim não nós tá com a proposta aí de gravar um assinar com a gravadora pra nós gravar um DVD um DVD lá pro lado da tua cidade mesmo é gravar lá mesmo Fortaleza nós sempre gravamos as coisas em Fortaleza porque velho Fortaleza é melhor o acesso das coisas é porque lá a fonte lá lá é a fonte Fortaleza é a fonte você é doido mas é isso velho eu queria te agradecer mesmo aí por você ter comparecido até aqui nós ter gravado essa entrevista embora seja pequeno aí porque o seu tempo tá corrido né é correria brava que eu tô dois dias sem dormir aqui minha cara de cansada mas é isso rapaziada e te agradecer mesmo pô de coração mesmo falar que pra mim é muito gratificante tá te recebendo aqui eu sempre tô acompanhando a gente sempre tá tocando ideia e já marcamos a vez de acontecer e já aconteceu aí sempre lhe acompanho também vejo suas postagens até me mando minhas postagens a vez pra você aí e foi um prazer enorme lhe conhecer pessoal nada pô o prazer é todo nosso é isso aí rapaziada tamo junto isso aí foi mais uma entrevista com com Renanzinho Impressão espero que vocês tenham gostado se vocês gostou segue lá no no Instagram que é Renanzinho Impressão Oficial né é Renanzinho Impressão Oficial e lá no YouTube também que eu vou deixar o link dele aí na descrição pra vocês e lá tamo junto é nóis chama tchau